Paraná imunizado. População protegida. Doutora, quem já teve Covid pode ser vacinado? Pode e deve. Quem já testou positivo para a doença não sabe por quanto tempo está protegido. Portanto, mesmo recuperado, precisa tomar a vacina. Depois de vacinado, eu vou precisar usar máscara? Por um tempo vai. Enquanto todos não estiverem vacinados, o risco das pessoas adoecerem continua. Paraná. Governo do Estado.